Olá, bom dia! 10 horas e 51 minutos. A partir de agora, ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da Comunidade. A gente, claro, conta com a sua participação e audiência. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Amaral! Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo, graças a Deus. Um ótimo dia para você. Segunda-feira! Segunda-feira é aquele dia que nossas energias estão renovadas e esperando ansiosamente pelos outros dias da semana. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Então a gente sempre começa aqui trazendo essa energia positiva para você, dividindo aqui, né? Porque a energia é de mão dupla. A gente manda para você e você manda de volta quando liga para a gente, quando fala com a gente, quando assiste o programa. É assim que a gente vive aqui. Feliz vida. Que bom, graças a Deus. Vamos em frente. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje. Amaral, olha só. Segunda-feira, 24 de agosto de 2015, edição de número 1184. Muitas notícias preocupantes no nosso Agora Impresso. A gente traz aí essa mochete ali de capa. Tio reconhece sobrinho em assalto e é assassinado. É uma notícia bem preocupante que a gente traz aí para você, que está acompanhando aí o programa. E também, Amaral, vou tirar aqui rapidinho essa situação aqui de outro incêndio. Outro incêndio aconteceu. Quase que outra criança aí é vítima de mais um incêndio, né? Graças a Deus, não teve grandes... não sofreu nada, não sofreu lesão. Mas ainda bem que os vizinhos atuaram rapidamente. Só que, mais uma vez a gente discute e a gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa. E o nosso Agora Impresso também tem semanas premiadas. É verdade. Semanas premiadas, sempre trazendo um sorteio diário aqui para você. Está acumulado e quem sabe você não se torna um grande ganhador aí dessa quantia que a Marcia Lasmar está falando. É R$ 700? Não sei. R$ 700 hoje. Todos os dias você acompanha o sorteio do Semanas Premiadas. Hoje acho que são R$ 700, né, diretor? É tanto dinheiro que a Marcia Lasmar já perdeu as contas. Eu me pego com R$ 100, Maral. Eu me pego com R$ 200, com R$ 300, não vou me perder com R$ 700? Você que comprou o seu Agora Impresso aí na sexta-feira aí, hoje, principalmente o Agora Impresso de hoje, vai acompanhar o sorteio porque no último bloco a gente vai sortear aí e a gente espera ansiosamente que o ganhador da sexta-feira apareça hoje, né, Maral? Tomara, né? Tomara. A gente sempre fica muito feliz em dar aquilo que é da pessoa mesmo, né? Que está ali, que ela ganhou. Às vezes passa desapercebido, né? A pessoa esquece de verificar, esquece de conferir. Mas para você que está esquecendo aí de conferir os resultados, é fácil, fácil. Acesse o nosso portal www.emtempo.com.br. Lá tem uma tarjinha verde com todas as numerações de todos os sorteios, inclusive o sorteio de sexta-feira, que foi o último que a gente fez aqui. Está ali a combinação, naquele bannerzinho verde, ó. O último sorteio está lá com a numeração premiada. E se você está com esse jornalzinho guardado aí, o Agora Impresso, com essa combinação, corre para cá porque o prêmio acumulado é de R$ 700. E o nosso portal também traz todas as informações de última hora, traz os vídeos da sexta-feira, né, o boletim, o Agora, o Jornal de Sábado, o Jet, que você acompanhou aí, aqui na nossa TV em Tempo. E traz aí todas as informações da capital e do interior, com o blog do nosso querido Tadeu de Souza, ali à direita, que você pode conferir. E também a nossa rádio web, que traz toda a coletânea musical da hora, do momento, organizada pelo Emi Fadu e pelo Lobinho, para você ficar antenado com a música, com o que é de melhor na música. Se você quiser vender, comprar, negociar, também existe uma opção muito importante, que a gente sempre dá essa dica todos os dias no programa. Agora são 10 horas e 55 minutos, é só acessar o Classe em Tempo. .com.br, classeemtempo.com.br. Você anuncia serviços, vende imóveis, imóveis, veículos, tudo aquilo que está lá na sua casa, que não combina mais com a decoração, que não tem mais muito a ver ali com o teu estado de vida nesse momento. Vai, vende, anuncia no classeemtempo.com.br. Você também pede empregos, vê empregos, negócios e muito mais. E é muito fácil, viu? Você vai entrar aí no www.classeemtempo.com.br, faz o seu cadastro, e os anúncios ali dentro dos parâmetros normais não têm nenhum acréscimo, são gratuitos, Amaral. Mas se você quiser botar uma florzinha, um coraçãozinho, será que tem isso? Eu não sei. Não sabe de nada hoje, né? Não está sabendo de nada hoje, né? Uma borda mais diferenciada, um tamanho maior, né? Aí você pode anunciá-la no classeemtempo também e faz aí, ou invente o teu negócio com mais destaque. Podia colocar lá, diretor, a borda da Márcia Lasmar no classeempo. É uma oportunidade, aliás. Se você quiser ornamentar com a borda da Márcia Lasmar, dica aí que o pessoal de TI lá, né? É, bota umas florzinhas geraçóis. Se quiser pedir de mim ali uma personalizada, eu faço um desenho. Já tem uma prontinha ali? Faço uns arabescos com flor, com florzinha, com borboleta, com tudo isso. A partir de agora, você se liga com a gente em mais uma edição do programa da Comunidade, a Capital e o Interior. Especialmente você de Paritins, Tefé e Coari. É sempre bom contar com a sua audiência diária em mais uma edição deste programa que é dedicado ao seu bairro, à sua comunidade, ao seu município. São 10 horas e 56 minutos. Você que tem do outro lado, ligue e participe conosco. O programa agora, desta segunda-feira, está no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri